E você que tá na programação do SBT, continua com a gente, estamos ao vivo no SBT e Você e Ó. Hoje também é dia de mãos na terra, viu? E a gente vai conhecer uma plantação de sorgô. Pois é, aprendi agora o que é sorgo. Tem o artesanato especial do Dia dos Pais, né? E como todas as terças, vamos sentar lá no sofá para as energias ficarem lá em cima cada vez mais. As previsões da semana. Muito bem, seu Yuri. Tudo bom, meu amor? Boa semana pra você. Tudo ótimo, Mira. Uma ótima semana pra você. Uma ótima semana pra todos e todas que estão nos acompanhando agora. Que vocês sintam aí as boas energias que estão disponíveis pra nós. E que nós estejamos abertos, né, Mira, pra todas as bênçãos que o universo tem pra nos dar hoje. É isso aí. Vamos parar de reclamar e vamos fazer a nossa parte. Não é verdade? Não vai adiantar reclamar? Nada muda. Não muda nada. Reclamar é isso, né? Quando a gente reclama, a gente tá pedindo de novo. Então toda vez que você reclama sobre alguma coisa na sua vida, você não tá abrindo possibilidade de mudança. Você tá reafirmando aquilo que já existe. Então tudo bem, a gente não precisa adorar a pílula. Tá clamando duas vezes, né? Exatamente. E a gente não precisa também, Mira, fingir que não tá acontecendo. Aquela positividade tóxica também que ninguém aguenta na segunda-feira de manhã, né? Já viu aquele meme do cachorrinho? Tudo pegando fogo e o cachorrinho com um copinho de café e tudo tá bem? Não. A gente não precisa fechar os olhos pra realidade. Mas também a gente pode olhar pra isso e se perguntar, como isso pode mudar? Eu posso fazer alguma coisa pra mudar? E se eu posso fazer alguma coisa pra mudar, o que eu posso fazer pra mudar? Aí a gente tá se abrindo pras possibilidades de ação que a gente tem. Disponíveis, outras escolhas, outros padrões de pensamento e palavras que vão aí mudar essa situação. Se a casa tá pegando fogo, vamos pegar o balde d'água, né, Lília? Vamos, lógico, agora. Vamos resolver. Muito bem. E falando em fogo... Signos de fogo, atenção você de casa, você que é de Ares, você que é de Leão ou de Sagitário. Yuri, como é que está a semana pra esses signos? Mira, essa semana, aliás, está pegando fogo no astral. Ui, assim que eu gosto. É, uma semana agitada, cheia de novidades, cheia de surpresas e de alguns imprevistos. Então, em momentos como esse, principalmente os signos de fogo, você aí de Ares, Leão ou Sagitário, é importante manter perspectiva, é importante manter a clareza. Então, se o trânsito tá cheio, né, mais cheio do que normalmente, se imprevistos acontecem ou surpresas aparecem na sua vida, ao invés de tomar atitudes excessivas, né, ao invés de, sei lá, jogar tudo pro ar, e acabar com tudo, chutar o pau da barraca, vamos primeiro respirar e pensar qual é a melhor forma de ação disponível aqui. Principalmente agora, um recadinho para as sagitarianas e sagitarianos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, nesse momento, você do signo de Sagitário, a sua alegria vai ser importante pras pessoas à sua volta. Então, a pessoa do signo de Sagitário, vendo que o ariano, o leonino ou os outros signos estão mais agitados que o normal, agora é o momento de você trazer aquela leveza, ao invés de colocar lenha na fogueira, né, que às vezes tá lá a sagitariana. Que responsabilidade, hein? E é, assim, uma oportunidade, Lia. Porque eu fico pensando assim, ó, você é a sagitariana do casal, né, chega o marido, ele tá meio estressado, ele tem várias coisas, aconteceram vários imprevistos na vida dele, ao invés de você aumentar isso, que tal você trazer uma certa leveza? Olha a oportunidade que você tem, tendo uma perspectiva diferente, de trazer uma leveza, de trazer uma alegria. Mas isso que você falou, não é fácil, mas na hora que você enxergar a oportunidade, você conseguir fazer, você vai curtir. Sim, e nada nessa vida, né, Mira? Nada nessa vida sem treino. É simples, é como a gente viu ali sobre a matéria sobre os exercícios. A gente precisa treinar, então treine esse seu lado mais leve, de trazer leveza e você vai ver os benefícios que isso vai trazer pras pessoas que estão com você e pra você também. Olha que lindo, muito bem. Então vamos mudar agora de elemento, já que você sabe, né, o que você tem que fazer essa semana aí, ó. Signos de água. A água também apaga o fogo. E é... Tem outras coisas que apagam o fogo também, minha amiga, mas a água é uma delas. Você que é de câncer, escorpião e peixes. Como é que tá essa semana aí? Tá pegando fogo ou não tá? Olha, os signos de água, Mira, são signos de maior profundidade, né, e de maior percepção também. Então eles sentem muito as energias do ambiente. Gente, olha aí, é possível que você, de um desses signos, né, câncer, escorpião ou peixes, sinta mais as reverberações do seu ambiente de trabalho, das pessoas. Então vamos pensar em colocar foco, né? Vamos projetar as coisas pro futuro. Que tipo de futuro eu quero que aconteça aqui? Como eu quero que as coisas se desenrolem, né? Um momento legal pra meditação, um momento legal pra pensar bem, pra estudar sobre coisas que você tem curiosidade. Principalmente, Mira, relacionadas à espiritualidade. E quando a gente fala sobre espiritualidade, as pessoas já pensam que é algo muito complexo, que elas vão ter que ler muitos livros, ou que elas vão ter que estudar astrologia, numerologia. Não, espiritualidade tem a ver com autoconhecimento. Anota essa palavra, porque essa palavra é como se fosse o volante do seu carro. Quando você tem autoconhecimento, quando você sabe quem você é e aonde você quer chegar, fica muito mais fácil direcionar a sua vida pra esse lugar. Muita gente fala pra mim assim, mas Yuri, eu tô perdida, eu tô perdido, eu não sei o que fazer da minha vida. Então primeiro eu preciso entender quem eu sou. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos que eu quero melhorar? Quem me inspira? Você já pensou nisso, Mira? Quem inspira você? Não. Quem são as pessoas, coisas, lugares que te inspiram e que podem te inspirar ainda mais? Se as pessoas, por exemplo, se eu me inspiro pelo sofrimento, eu gosto de ver aqueles dramas sofridos, a dor, etc. Muito provavelmente, inconscientemente, eu vá procurar situações como essa. Ai, credo. Pra eu me inspirar. Bate na madeira. Não é? Bate na madeira, pega o Paulo Santo, que a gente vai falar daqui a pouco. Limpa, limpa, limpa e cancela isso aí. E se a gente se inspirasse pela expansão, por pessoas que trazem consciência, por pessoas alegres, lugares alegres? Então, escreve essa perguntinha aí no seu caderno, que eu sei que você já pegou o caderno que a gente sempre fala aqui, né? Pra gente escrever, pra ter consciência. Escreve essa perguntinha. Quem, o quê ou quais lugares me inspiram na vida? Faça esse exercício e perceba. E o porquê, né, Yuri? E o porquê? E o porquê? Porque se for por sofrimento, se for por dor, se for só por superação, não for por alegria, não for por expansão, não for por beleza, repensa suas inspirações e busca novas inspirações. A gente sempre pode se inspirar por coisas novas. Nossa, é conhecimento e autoconhecimento, né? Quer dar um presente bacana pro seu pai, mas tá sem din-din, então não sai daí, porque no próximo bloco tem um artesanato muito show, tá bom? Meio dia e meia. Voltamos com o SBT e você. E no Mãos da Terra de hoje, nós fomos conhecer uma plantação de sorgo. Olha só. Eu estou em uma propriedade rural aqui na cidade de Nhandeara pra conhecer uma plantação de sorgo. Mas me diz uma coisa, você aí de casa sabe o que é sorgo? Nem eu. Nós vamos aprender juntinhos aqui no Mãos na Terra. O sorgo é um cereal, né? É uma cultura que praticamente substitui o milho na alimentação de bovinos, aves, né? Entendi. Uma cultura muito interessante, muito adaptativa na nossa região. Bastante tolerante a veranicos. Período de estiagem, né? Uma cultura bastante estável pra nossa região. E por que você decidiu investir no sorgo? Então, a gente plantava na safrinha, sempre plantamos milho, né? Aham. E de dois anos pra cá, três anos, a gente teve muito prejuízo por causa de estiagem, veranico, abril, maio, né? Não chovia muito. E aí prejudicava a produção do milho. Prejudicava a produção do milho e gerava prejuízo grande. Aham. E aí esse ano a gente resolveu colocar sorgo... No lugar. No lugar. E tá melhor. Vixi, nossa senhora. Ele é um pouco mais resistente, então, que o milho não sofre tanto com a falta de chuva. Sim, 30 dias sem chuva passa de boa. Esse aqui passou 30 dias e mais, de boa. Tranquilo. Tranquilo. E de quando o sorgo é plantado? Quanto tempo ele demora pra ser colhido? Como é que funciona essa cultura? Então, existe várias variedades, né? Tem variedades que são mais precoces. Essa aqui é uma variedade mais precoce. Em torno de 120 dias, mas tem variedades que vai ter quase 150 dias. Ah, aqui você tá colhendo agora o sorgo pra depois voltar a soja. Sim, vai ser jogado o calcário gesso, vai passar o escarificador, porque a terra tá compactada, né? E aí vai jogar a semente de milheto pra fazer vegetação, pra fazer massa seca. E depois volta com a soja em outubro, novembro. E aí depois volta com o sorgo de novo. Ah, entendi. E como é que é feita a colheita? Eu tô vendo aqui os caminhões, é toda... É, é tudo mecanizado, né? A colheita dele tá ali em cima, daqui a pouco você vai ver ela colhendo. Mas é tudo mecanizado. A pessoa não põe a mão em nada. Põe nada. Só passar o trator... Só passar o trator... Mudou bastante, né? Meu Deus do céu. E o que você produz aqui de sorgo, pra onde vai essa produção? Então, aqui tá indo pra um confinamento. A gente vendeu pra um confinamento... De gado. De gado. Aham. Aí pode ser que vai pra cerealistas também, pra granja de frango... Essas coisas assim, você entendeu? É tudo pra ração. A gente tá vendo aí os pendõezinhos marronzinhos, esse é o ponto certo pra colher. É, ele tá com um pouco de umidade, que tem que passar no secador, né? A gente tá decidindo colher primeiro pra poder pegar um mercado um pouquinho melhor de preço, porque hoje em dia começa a ter bastante oferta. Então, a gente tá antecipando um pouquinho a colheita pra poder pegar um preço um pouquinho melhor. Apesar de já ter caído bastante, mas ainda consegue um preço um pouquinho melhor. Cole, dá uma secadinha nele pra poder vender. Exato, pra poder vender. E quanto de área você tem aqui? Essa aqui é uma das áreas. Essa área aqui é pequena. Essa área aqui tem 25 hectares, mas o total são 600 hectares de sorgo. E quanto que dá assim por área? Qual que é a média de produção? Essa área aqui é uma área de produtividade boa. Tá dando 100 saco por hectare. Vocês enfrentam algum tipo de praga aqui na região? Tem alguma coisa que vocês precisam tomar cuidado? É, o sorgo, a principal praga do sorgo é o pulgão. O pulgão, se você não cuidar, ele morre rapidinho e não dá nada. A planta morre bem antes de fechar o ciclo dela. Aí o grão, se der grão, dá muito levinho, perde muita produção. A casa de perder 100%. E o campo fica bonito, né? Fica. Uma coloração bonita, um contraste com o marrom e o verde, né? Fica legal. Legal, né, gente? Já aprendemos o que é sorgo e pra que serve. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Aproveita e me segue, arroba Mirafelizola, pra você ver as coisas que eu faço em casa, os bastidores aqui da televisão. Tem também várias matérias legais que você revê lá e pode mandar pros seus amigos, tá bom? E agora quero falar que você aí de casa pode ser o mais novo milionário da região. Sabe por quê? Tá chegando o Saúde Capa Especial Dia dos Pais, pra quem mora em Rio Preto e região. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, tem um milhão de reais. Gente, um milhão de reais. E ainda o mega giro da sorte com 80 rodadas de 2.500 reais. É prêmio que não acaba mais, então que tal presentear o seu pai com esse título, concorrer a tudo isso que eu te falei e ainda ajudar o Hospital de Amor. O sorteio acontece dia 13 de agosto. Ok? E ó, tô deixando todo mundo curioso por conta do artesanato de hoje que o Emanuel trouxe, que é artesão e empresário. Tudo bom, Emanuel? Tudo, graças a Deus mesmo. Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Quero agradecer, né, primeiramente a Deus, depois a Gil, Roberto Pacheco, lá de Fernandópolis. Isso aí, Gil. Da Galeria das Artes. E a Celina também, a oportunidade de estar aqui junto com você, tá? Vocês vieram da onde? Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul, gente. Gente, eles vieram pra participar do programa, esse pernelongo tá aqui me enchendo ainda, vai me picar de novo. Santa Fé do Sul, dá duas horas e meia daqui? Mais ou menos duas horas. A gente veio, isso, a gente veio devagar. Que bom, que prazer receber vocês, que legal. O prazer é todo mundo estar aqui. Vai valer a pena, sabe por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele é super criativo, ele faz trabalhos lindos em madeira, como vocês estão vendo aqui, e ele vai ensinar algumas técnicas pra quem tá em casa. Claro, né, hoje ele vai ensinar alguma coisa mais fácil de se fazer, que você aí, com a ajuda da mamãe, pode fazer pro seu pai e tudo mais. E eu tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? Principalmente porque usa muitas coisas que você tem em casa. Vamos lá pra nossa lista de materiais de hoje? Tudo que você vai precisar. Eu aconselho tirar uma foto bem bacana pra depois você não se perder, ó. Você vai precisar de sarrafos de pinos, spray preto, spray verniz incolor, penduradores, abridor de garrafas, lixa a seco, 80 por 120, tampinhas de garrafas, cola instantânea, recortes de letras em MDF. Isso, se você quiser fazer exatamente o que o Emanuel vai falar pra gente aqui. Mas você pode adaptar, não é, Emanuel, com o que já tiver em casa, usando a criatividade que você vai ensinar, certo? Isso mesmo. Esse primeiro, por exemplo. Então, quero falar pro pessoal, a gente é da Arte Pinos, né, em Santa Fé, e a gente trabalha no segmento rústico e trabalha com personalizado. Aqui, a nossa proposta é trazer algo fácil de reproduzir, né, que as pessoas consigam fazer. Nesse caso, a gente tá trabalhando, por exemplo, hoje que tá em alta, né, os pais que andam de bike, os ciclistas, os bikers. Tá, tá. Então, é... Olha que lindo, dá uma levantadinha assim pequena, eu sei que a letrinha tá solta, né? Tá solta, ainda não tá colada. Isso daqui coloca na parede, é isso, Emanuel? Isso, na parede. É um presente do filhote do papai. E aqui tem a... esqueci o nome. Isso, as coroas, as catacas, né? As coroas da bicicleta. Então. Se for crossfiteiro. Pode colocar uma corda. Pode colocar uma corda. Um halter ali, se você conseguir achar alguma coisa representando um halter, alguma coisa relacionada, né, ao hobby que o pai... Por exemplo, música. Ah, gente, olha que legal. Sim. Eu toco guitarra. Então, por exemplo, poderia ser um recorte de guitarra, alguma coisa assim. Pode pegar uns fios da guitarra, um fio não, umas cordas da guitarra, né, que ele não use mais, as paletas colocar. Pode fazer de tamanhos diferentes. Esse daqui tá grande por conta, né, que aqui é grande. Isso. E essas letras em MDF já se compra prontinha, né? É só pintar. É, vamos lá. Aí, o que que acontece? Aqui a gente tá trabalhando com uma tábua de pinos. Uma dica pra você que vai fazer em casa, até se você quiser fazer com teu pai, né, que agrega um valor sentimental. Sem dúvida. É, fica uma lembrança. Então, você vai lá, a hora que você for comprar, você pede a tábua aparelhada. Tá. O que que significa isso? Aparelhada é o seguinte, ela vem rústica, né? Ela vem sem lixar. O aparelhado, o que que o rapaz vai passar? Ele vai passar na máquina pra ficar com o aspecto liso. Mais lisinho, tá. Isso. E também ele vai aparar aqui, tirar as aparas das laterais. Evita machucar, né? E aí você prendeu aqui, eu tô vendo, com os parafusinhos. Com os parafusos. Isso. Mas se for uma coisa mais leve, talvez nem precise de parafuso, né? Não, não. Por isso que a gente até trouxe, né, a cola. Tá. O que que acontece? As letras, até vou tirar uma aqui pro pessoal ver, não sei se vai dar pra ver bem, mas as letras você consegue achar no ateliê. Tá. Então você quer formar uma frase, por exemplo, igual aqui, meu pai é biker, né? Então, ah, meu pai é crossfiteiro, meu pai é bombado, meu pai é maromba. Você pode fazer assim também, ó, que vem. Ó. Aí, ó. Fazer o nome. Boa. Enquanto você tava falando, eu tava pintando aqui. Então. Põe de novo. A cadeia agora, não sei, mas... Vai, aqui, aqui, tudo, tudo. Isso, aqui. Como é que eu pinto essas letras? Porque elas vêm em MDF, né? Isso. É aí onde a gente falou a respeito do spray. O spray, pessoal, a gente tá falando aqui do spray, porque é mais rápido, mais fácil pra secar. Certo. Mas, por exemplo, se você quiser pintar com a tinta, base d'água, qualquer tipo de tinta, até o xadrez a gente consegue pintar. Legal. Né? Então você consegue, igual você falou, escrever o nome, pintar da cor que você acha melhor. Aqui a gente fez simples, e até com o preto no contraste com o pinos, pra ficar mais visível aí também no monitor, né? Perfeito. Até o espectador conseguir ver melhor. Sim. Mas se você quiser fazer colorido também... E daí, pra colar essa letrinha, só com a cola mesmo? Isso. Pessoal, muito simples de fazer, até... Só tem que medir antes pra não ficar torto, né? E não colar errado também. Isso. Essa é até a proposta da gente trazer aqui. Fácil de tá reproduzindo em casa. Perfeito. Então, você abriu aqui, colocou uma gota, vamos colar aqui o M. Ai, pelo amor de Deus, né? Eu troquei de lugar, eu li colo errado, daí eu vou ficar culpada por essa vida. Ó. Mamãe, compra, junto com o filho, as letrinhas. Você pode fazer outras coisas, você pode comprar, sei lá, né? O nome do pai, como você pôs ali, é Manoel. Isso. Papai, eu te amo, aí a criatividade é sua. Ó lá, tá aparecendo, ó. Pouquinho só, pessoal. Você só vem aqui, colocou na reta, pressiona. Tá. Simples, fácil de fazer. Pressionou, cinco segundinhos. Melhor que a cola de madeira? Ó, nesse caso, eu trouxe até a instantânea, por causa do trabalho... Rapidão. É, pra adiantar o processo. Tá. Mas, por exemplo, você pode fazer com cola de madeira. Tá, perfeito. Se você tiver o tempo pra deixar secando, né? A cura correta, é que a gente trouxe o instantâneo pra poder reproduzir aqui. Perfeito. Então, eu vou chamar o intervalo, é Manoel, enquanto você cola outras letrinhas, ou você vai mudando aqui a bancada, por quê? Como eu disse, ele tá passando ideias e técnicas, gente. Dessa ideia, você tira o que for melhor aí pra você fazer em casa, o que for mais fácil, tá? No próximo, a gente vai fazer esse abridor aqui? Legal. Lindo, 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 ok? E no próximo bloco, tem mais signos com o Yuri. Eu já volto já. Pessoal, eu quero apresentar pra vocês de casa uma super novidade pra quem adora produtos de beleza, ama cuidar das unhas e, claro, colocar muita cor, né? O Pia Marca, profissional de esmaltes número um do mundo, com mais de 40 anos de expertise e está trazendo uma novidade cheia de brilho e de muito glamour. A marca, queridinha das influenciadoras, manicures e consumidoras, se juntou a Warner Bros. e também a Mattel, pra trazer a coleção mais aguardada do ano, Opi Loves Barbie. A collab com mais brilho e cores exclusivas, olha que legal, inspiradas no filme Barbie. São nove tons de esmaltes de edição limitada, então corre, que trazem a Barbie das telonas para o mundo real. E você aí de casa vai se sentir embarbilente. Os esmaltes Opi tem fórmula exclusiva e patenteada com pigmentos de alta qualidade pra oferecer longa duração, alta cobertura, muito brilho, secagem rápida e fácil aplicação. A marca dita tendências, com um portfólio com mais de 50 cores icônicas e uma linha de tratamentos, além das coleções inspiradas nas passarelas e também no mundo da moda. E claro, no entretenimento, como essa parceria com o filme Barbie. Vocês encontram essa coleção e as outras cores de Opi na Melinda. Lembrando que é uma edição limitada, então corre lá pra garantir e se sentir embarbilente. Que legal, né? Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Você está ousado hoje, Yuri, com esse decote? Eu vim, assim, especialmente aí pro público de casa. Ousado. É uma semana de energias ousadas, Mira. Então a gente está assim, eu estou aqui com essas energias, encarnando essas energias e é isso. Tô de olho, viu? Tô de olho. Tá cada dia mais ousado. Siga-nos de terra, é assim que a gente gosta. Touro, virgem e capricórnio. Atenção! Mira, está preparada para receber um monte de WhatsApp com reclamações? Ah, vá. Ah, é, porque a gente vai falar agora, na hora do almoço, para as taurinas e para os taurinos pegarem leve na comida. Ah, mas isso não se fala com taurino. Então, olha lá. Isso não dá. Não dá. Mas a gente está aqui para falar sobre energias da semana e uma das influências dessa revolução astral aí que está acontecendo, desses movimentos, na verdade, dos astros, são os excessos, Mira. Então a gente está propenso a alguns excessos aí na alimentação, também nas compras. Então, tomar cuidado com qualquer tipo de excesso. A gente sabe que o objetivo da natureza, o objetivo da vida é o equilíbrio, é a harmonia. Quando eu estou comendo, eu tenho que pensar o que eu estou comendo. Certo. Será que eu estou comendo a comida que está na minha frente ou eu estou comendo as minhas emoções, que eu não estou tendo coragem de expressar através das minhas palavras ou através das minhas atitudes? Não só os taurinos, né? Não só os taurinos, todos nós, na verdade. Todos nós. Será que a gente está comendo a comida mesmo para se nutrir? Ou a gente está comendo as emoções, a falta de escolhas que a gente não está fazendo? Será que eu estou comprando realmente aquele objeto, aquela roupa, pelo prazer de obter aquilo, pela necessidade que eu tenho daquilo? Ou eu estou apenas, sabe, disfarçando as coisas através de um prazer rápido? Então é importante ter isso em mente. Agora, capricornianos, vocês estão muito bem essa semana. Vocês têm recebido aí energias de organização bem forte e agora é hora de expandir para vocês os seus projetos, para as pessoas verem mais vocês, principalmente no mundo do trabalho. Tá, e os virginianos? Os virginianos têm energias positivas, eles já estão com alguns trânsitos vindo de outras semanas, tá? É importante também saber lidar com essa questão de excesso. E excesso, Mira, não é só naquilo que a gente pensa que é negativo, não. Tem um excesso que a gente acha que é para o bem e a gente acaba excedendo, que é o excesso de palpite na vida dos outros. Hashtag indiretas. Tega leve nesse excesso. Às vezes a gente acha que está fazendo bem e, na verdade, a gente está atrapalhando a outra pessoa de tomar suas próprias decisões, atrapalhando as nossas relações, as nossas amizades e atrapalhando a gente mesmo porque está entrando nessa energia. Olha, um problema que você tenta solucionar por outra pessoa é um problema que você pega para você. E que não é seu, meu amigo. Exatamente. Então, para de tentar solucionar o mundo inteiro, principalmente aí para os virginianos. E vamos ficar aqui com o foco na nossa vida e em ser a melhor pessoa que a gente pode ser. É, porque senão você vai se frustrar. Você não vai conseguir resolver muitas vezes. Vai achar que a culpa é sua ainda por cima, né? Já pensou? E a pessoa pode colocar a culpa em você. E aí, você se meteu. Se meteu, agora resolve. Resolve essa batata quente aí. Tá vendo? Quem quiser pagar meus boletos é só me seguir lá no Instagram também. Se quiser resolver meus problemas também, tá aí eu mando o Pix. Vocês podem solucionar no tempo. É tranquilo, rapidinho a gente consegue. Próximos signos agora na telinha são os signos de ar, gente. São gêmeos, libra e aquário. Mira, a gente estava falando sobre excessos, né? E também essa tendência como para todos os signos está forte aí nos signos de ar. Então, é importante o equilíbrio e a harmonia em tudo que a gente for fazer. Lembra que eu falei que existe uma tendência da gente chutar o balde essa semana? Terminar relacionamento sem pensar? Não tem nenhum problema em a gente fazer modificações na nossa vida que a gente programe, que a gente pense. Aqueles relacionamentos que realmente não nos nutrem mais, não nos inspiram mais. Deixa aí, abrir mão. Mas cuidado para, como diz a vovó, não jogar o bebê com a água suja. Sabe aquela coisa de... Nunca ouviu isso? Nunca ouviu isso? Não. Aliás, tem uma história super interessante sobre isso. Porque, na verdade, antigamente as pessoas tomavam banho todas numa mesma banheira, né? As pessoas de uma mesma família. E o último a tomar banho eram os bebês. A água estava tão suja que, às vezes, o perigo era jogar o bebê com a água suja. Significa, assim, abrir mão de coisas que são boas, no meio de coisas que, sabe? Que realmente já deve se abrir mão mesmo. Cuidado com isso. Avalie, pense, medite. Tenha tempo para tomar suas decisões e fazer suas escolhas. Não precisa atropelar, sabe? Às vezes, a gente acha que tem que resolver tudo de uma vez. Fazer tudo de uma vez. E não precisa. A vida dá espaço para que a gente vá solucionando uma coisa de cada vez. Quando a gente é... Vou lá para o artesanato. Sim. Quando a gente é reativo demais, ou seja, quando a gente é rápido demais, a gente não dá tempo de pensar, de elaborar uma resposta melhor para aquilo que a gente quer fazer. Então, quando alguém te perguntar alguma coisa e você ficou na dúvida, dá um tempo, né, Emanuel? Emanuel, vai lá fazer um artesanatinho, vai ter um contato com a natureza, pensa no assunto, incorpora com um pouco mais de inteligência o que você vai responder e aí, manda a palma. Nossa, mandou uma filósofa, né? Mira, Platão agora baixou. Platão, encarnou. Baixou agora aqui o homem que é uma afimária. Vamos fazer agora o quê, Emanuel? Vamos lá. A gente vai fazer um abridor de garrafa para colocar na área gourmet. Aquela peça que a gente fez, né, a gente poderia estar colocando num... num hall, algum ambiente assim, essa aqui já é voltada para a área gourmet. Certo. Pode estar do lado da churrasqueira, né, do lado do... Aí põe a frasezinha, meu pai é bebê. Meu pai é cachaceiro. Meu pai gosta de cerveja. Sério, uma frase criativa, animada, ele vai dar risada. Né? Aqui, a gente também vai trabalhar com o conceito de reutilização de materiais, né? Então aqui, o pessoal olhando, o pessoal vai ver que, por exemplo, é fácil de achar um sarrafo nessas condições em construção, caçamba, algum lugar. Né? O artesão ama caçamba. O artesão que mexe com rústico não pode amar caçamba. Verdade. Então, achou? O que a gente vai fazer? Vai passar a lixa, né? Trouxe aqui a lixa 80. Você passou a lixa para limpar? Evidentemente, não vai dar para a gente fazer aqui no estúdio. Limpou toda a impureza que está por cima aqui com a lixa 80. A gente vai pegar o spray em color aqui, né? E a gente vai passar por cima. Certo. Como aqui está no estúdio, a gente vai fazer uma mágica agora e... Opa! Tcharam! Assim que eu gosto, hein? Legal? Assim que eu gosto. Então, ó, eu estou olhando lá no BT, né? Ó, pessoal, aqui é ela abandonada na caçamba. Depois de lixada. Você limpou. Olha que interessante. Muito linda. Não sei se vai dar para eu pegar o detalhe dos veios. Faz um pouquinho assim, quer ver? Mais para cima, assim? Ó, legal. Você vai dar um brilhinho, ó. Olha isso que linda. Isso aqui é o que enriquece a madeira, é a ação do tempo nela. Perfeito. Então, aí a gente vai trabalhar aqui, ó, com um abridor também a gente acha fácil, né? Esse abridor compra já prontinho, né? Isso. A gente está fazendo um processo para reproduzir fácil. Perfeito. Veio aqui, marcou, a gente parafusou. Depois, né, a gente vai aqui para ficar fácil. A gente vai pegar um ímã, né? A gente vai passar aqui, ó, cola instantânea também para a gente agilizar o processo. Vamos colar esse ímã aqui. Certo. Pressionou uns 10 segundinhos ali para ele fixar, né? Ele vai fixar aqui. Aí a gente vai decorar. Por exemplo, seu pai toma vários tipos de cerveja. Então, a gente vai colocando, ó, vamos supor, põe a tampinha, põe um pinguinho aqui, ó, só para segurar, né? Tá. Então, põe um pinguinho de cola aqui para segurar. Vamos colocando aqui em diversos pontos aqui, ó. Opa! A tremedeira pegou aqui o parques. Não, fica tranquilo. Olha que legal. Então, pessoal, ó, simples, fácil. Pode ser com um vinho também, né? Que daí o abridor não vai dar. Não, esse abridor é abridor de garrafa, né? Sim, é. É, não dá. Mas aí, no caso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar a tábua, fazer as laterais, colocar um vidrinho aqui na frente. Pôr a rolinha. Isso, você vai guardando. É, agora que você pôs a tampinha, eu pensei nas rolhas. Isso, a gente pode até fazer uma frase ali, quanto mais rolhas, mais memórias, mais risadas, né? A gente vai, deixa eu colocar o azulzinho aqui mais para esse lado. Ai, que gracinha. Ó, e aí, por que a questão do imã, né? É, estou aqui com vergonha de perguntar. Isso, vou aproveitar aqui, vou fazer um merchan. Né? E, gente, faz, faz seu merchan, merchan da... Opa, ar de pinos. Ar de pinos. Opa, aqui, ó. Se tiver com preguiça de fazer, você vai lá falar com ele. Opa, então, pessoal, ó, a ideia aqui é o seguinte, o pai vai colocar a garrafa, né? Ele vai abrir, e nisso a tampinha vai descer, automática aí. Parou ali. Pega uma cerveja lá, Bob. Pega lá, pega lá, pega lá que a gente vai fazer o teste aqui. As primeiras dez vão dar errado. Então, galera... Que namoro, Yuri! Muito legal, adorei essa ideia. Porque vai cair, ela vai cair. Porque é o O, depois tem que ficar limpando, né? Aí, ó. Então, abriu aqui. Opa, grudou. Abriu a segunda, grudou. Aí vai parando aqui. Depois, guarda, você pode reutilizar, fazendo outro tipo de artesanato. Você pode fazer... Outras coisas. Muitas coisas, né? Que bacana, gostei. Legal? Gostei, muito legal. Gostaram? Bom, né, gente? Legal demais. E no próximo bloco, a gente vai ensinar aquela técnica ali. Na verdade, o Emanuel, aquela parte ali mais rústica da parte preta de fazer um pendurador de chaves. Ou você pode também usar essa técnica em outra madeira aí da sua casa, ok? Daqui a pouco, receitinha energética. A gente vai falar pra que serve o palo santo. Já ouviu falar? É bem cheiroso. Já volto já. Já pensou? Você, o mais novo milionário da nossa região? Presta atenção, porque tá chegando o SPCup especial Dia dos Pais, pra quem mora em Prudente, Arassatuba e região. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, tem 1 milhão de reais. Gente, é muita grana. E ainda tem o Mega Giro da Sorte com 80 rodadas de 2.500 reais. É prêmio que não acaba mais, então que tal presentear o seu pai com o título e concorrer a tudo isso? E ainda por cima, ajudar o Hospital de Esperança, né? O sorteio acontece dia 13 de agosto. E o Emanuel tá arrasando nos artesanatos de hoje, né, gente? Pois é. Você fica pensando na tua casa, tipo, hum, acho que dá pra fazer isso. Hum, acho que dá pra fazer aquilo. Daí você testa e vê se tá certo. Então, Miriam, até assim, né, a gente participou de alguns cursos, cada artesão tem um certo tipo de inspiração. Sim. Aquilo que o Yuri falou, né? Então. Nossa inspiração. O jeito que eu trabalho, por incrível que pareça, assim, eu não consigo idealizar, pensar, não. Eu pego a madeira e eu vou fazendo e deixo o flow tomar conta. Vou fluindo. Que gostoso. Então, por exemplo, como a gente trabalha muito dentro do personalizado, né, quando eu vou conversar com o cliente, eu falo assim, posso fazer... Entendi. O que eu senti aqui... Eu faço isso nas mandalas, que eu pinto mandalas e eu falo a mesma coisa. Se você me pedir uma mandala, eu não vou conseguir fazer. Tem que fazer o que a gente quer. E chegou o WhatsApp pra você. Vamos dar uma olhada quem que é. Pode colocar na tela aí. É a Gertrudes. A Gertrudes é de Pirapózinho. Boa tarde, Mira. Achei esse artesanato muito lindo. É ideal para dar presente para o papai. Parabéns. Obrigada, Gertrudes. Emanuel agradece. Soliane, de Santa Albertina. Olá, boa tarde. Que legal essas ideias de presente para os pais. O meu pai era caminhoneiro e ele gosta de chapéu. Qual ideia você me daria? Boa pergunta, Soliane. Caminhoneiro, o que você faria lá naquela primeira, em vez da bike? Na primeira, dá para a gente colocar uma miniatura de caminhão. Dá para a gente colocar um recorte de MDF de caminhão. A questão do chapéu, dá para a gente colocar. Por exemplo, volante. Muitas coisas, uma infinidade de coisas dá para colocar. Pensei no câmbio do caminhão, que também fica legal. A manopla, né? A manopla, isso. Isso, legal. Foi bem na minha cabeça. Legal, olha aí. Faz, faz. Depois você manda a foto para a gente. Então, aqui... E esse daí? Outro também que ela perguntou a respeito do chapéu. Dá para fazer um pendurador de chapéu. Às vezes o pai tem uma coleção de chapéu, de boné. Verdade. Então, aqui... Você usa essa técnica para fazer o pendurador e... Isso, daria até para usar como fundo daquela primeira. Tá. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma massa acrílica, pode ser uma PVA ou latex, né? O que tiver mais fácil. A lixa, os toquinhos aqui, os sarrafos. Uhum. E a gente trouxe o spray porque a pintura a gente fez com o spray. Perfeito. Mas pode ser também com a tinta base da... Pode ser com o pincel. Isso, pincel. Tranquilo. Então, aqui, mais uma vez, né? Quando for pedir, pedir o pinus aparelhado. Fica mais fácil de você trabalhar. Aí você vai pegar a lixa, né? Mesmo processinho. Mesmo processo. Lixou, quebrou a esquininha e tal. Aí a gente vai fazer aqui com a massa. Aí não passa aquele verniz lá que você falou, que passava no outro. Não, não. Não passa. Agora não. Agora não. Depois, para finalizar a peça. Então, aqui, a gente vai pegar aqui, ó, bastante. Vai vir bem devagarzinho e batendo. A gente vai fazer uma textura. Bem leve. Olha. Isso. Não tá ficando. Isso. Não precisa bater com força. Essa é a técnica do tapinho e bumbum de neném fazendo birra, ó. Ó, bem levinho. Para dormir, para dormir. É, para dormir, ó. Então, você vai batendo, né? Até preencher toda a peça. Vai ficar uns altos elevos. Espera aí que eu já vou... Mas é essa, esse é o objetivo, né? É o objetivo. Aí, ó, não sei se vai dar para pegar... Vira um pouquinho daquele jeito que a gente fez do outro lado. Mais assim, ó, põe de pé. Põe de pé assim. Mais assim. Pegou, pessoal? Vê se dá. Eles vão aproximar aí. Ó lá, na parte de baixo, gente, dá para ver. Isso, ó. Aqui, ó. A parte de baixo, pessoal. Como que vai ficar? Parece aquele de parede, né? Isso. Igualzinho. Isso, de parede. Aí, né, mais uma vez, né? A gente vai limpar aqui a mágica da TV. Uhum. Tcharam! Tcharam! Demorou lá. Pronto. Demorou praticamente umas meia hora ali para secar. Vinte minutos, meia hora. Certo. Ela vai estar assim, ó. Aqui a gente já pintou por causa do cheiro do spray. Sim, dá para fazer aqui. Isso. O pessoal está vendo aí, né? Está pegando. Olha que interessante os autoreleiros. Muito lindo. Isso aqui a gente fez também bem simples, que é fácil de reproduzir. Mas você pode fazer um quadro inteiro e colocar alguma coisa na frente. Uhum. Né? Então, chegou a esse estado, a gente vai pegar a lixa 120 ou 80 mesmo. Ah, de novo? Isso. A gente vai riscar assim, ó. A gente riscou para... Que legal. Estou sujando todo o teu estúdio aqui, ó. Fica tranquilo. Vou passar aqui para tirar um pouco da poeira. Uhum. Né? Aí, pessoal. Que legal. Onde ficou as pontas do relevo, vocês vão ver que vai estar branco. Está vendo? Sim. Que interessante. Sim. Aí, aqui por cima, a gente vai trabalhar com o spray e o resultado... Deixa eu até dar uma ajeitadinha aqui. Coloca a saída, depois a gente lê. Passa o spray preto, né? A gente pintou. E aqui a gente passou o em color brilhante. Deixa eu colocar aqui na lateral. Para ele dar essa textura um pouquinho mais... Isso. Mais polidinha, ó, gente. Mais brilhante mesmo. E aqui você fez uma baita de uma placona, ainda colou as letrinhas. Isso. É um pendurador de chave, né? Pendurador. Olha na lateral. Bolsa, até tudo. Pode colocar ali, ó lá. A moça lá da Albertina que perguntou sobre o chapéu, você pode fazer com uma tábua, né, que você achar aí, limpar ela, fazer esse processo, você pode escrever o nome do seu pai, pegar um chapéu e pendurar. Sim. Olha que legal. Então você vai ter, mais uma vez, né, um produto... Pode até não fazer essa parte aqui, pôr o chapéu aqui, né, ficar aqui embaixo. Isso. Você vai ter um produto feito por você, agregando valor, né, uma recordação do seu pai. Manoel, você arrasou. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes. Eu sei que a viagem é longa, mas vale a pena. A gente volta sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou lá agora fazer a receita energética com o Yuri, porque é o seguinte, ó, vou pegar ali o palo santo, que tá aqui na mesinha. Se você nunca viu, o palo santo é essa madeirinha aqui, ó, gente. Eu vou pegar uma aqui pra mim, porque eu adoro. Já falei pro Yuri que essa aqui é minha. É bom demais, né, Mira? É um cheiro maravilhoso. Eu digo que é sempre um incenso natural. Total. Em casa eu passo... É um incenso natural. E aliás, já que a gente tá falando em madeira, né, o poder das árvores... Olá. E já há muito tempo, os nossos ancestrais aí, principalmente aqui na América do Sul, descobriram esse poder do palo santo de limpeza. Ele tem várias substâncias pra limpeza mesmo real, aquela limpeza de casa e etc. Mas ele também tem essa limpeza, esse poder de limpeza energética. Só de você levar o palo santo com você, já diminui bastante a influência daquelas energias mais densas, espirituais. Ó, ó, ó. Ó meu palo santo, ó, ó. Choro cubaca, cholho gordo, choro inveja, tá aí o palo santo. Desculpa te interromper, Yuri, mas veio uma coisa aqui. Por que que a gente fala, vamos bater na madeira pra isolar? Isola, bate na madeira. Você sabe por quê? Eu não tenho certeza do porquê, mas eu imagino... É, a gente nem combinou, veio agora na minha cabeça. Que tem a ver com essa questão da madeira, né? A madeira é um elemento que une aí vários elementos da natureza. Se você pensar bem, ela é formada por terra e água, né? E ela também tem aí o elemento ar e ela nutre o elemento fogo. Então, se você pensar, todos os elementos que a gente reconhece no universo estão na madeira. Por isso, ela sempre foi considerada algo espiritual, uma energia poderosa pra nutrir a nossa espiritualidade. O palo santo é muito utilizado em templos espirituais, né? Em casas espirituais, para limpeza dessas energias mais densas. Então, se limpa esses lugares que geralmente concentram uma energia mais forte, quanto mais na sua casa. E aí, você já fez isso, Mira, de queimar um pedacinho de palo santo? Sim. Você pode pegar um isqueiro e queimar um pedacinho. Ele não vai pegar fogo igual um incenso, viu, gente? Não, ele apaga. Pega fogo ali na pontinha e apaga. E aí, essa fumaça, você pode passar pela casa. Gente, mesmo que você não seja muito ligado, ligada nessas coisas esotéricas, só o cheiro já vale muito a pena. A gente sempre fala isso, a gente não diz nada sobre religião, sobre crença, cada um com a sua. Mas você pode encarar o palo santo como realmente isso que o Yuri falou. Como um aromatizador pra sua casa, pras visitas chegarem e estarem com um cheirinho bom. E esse cheirinho do palo santo, ele é o cheiro da madeira. Ele não é algo que foi colocado. A madeira tem esse perfume aqui. E não é aquela coisa enjoativa, forte. É uma delícia. Eu pensei até, Mira, antes de vir pra cá, se a gente colocasse... Eu vou te levar um pedacinho depois. É muito gostoso o cheiro. Você coloca no álcool. Eu pensei nisso. Pensei nisso, vindo pra cá. Colocar no álcool e borrifar. Deixa ali uns três dias pra soltar aquele cheiro. Borrifar na casa. Você vai ver, gente. É maravilhoso. Yuri, obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser, até a semana que vem. Que delícia que assim seja. Todas as bênçãos sobre você aí de casa. Todas as bênçãos sobre nós e que nós estejamos abertos pro melhor do universo. Muito bem. Tocou aí em você alguma coisa que a gente falou? Então usa. Se chegou até você este vídeo. Deixa lá meu amigo Rafael, que está no comando do Tarde Demais. Flávio Zani está de férias. Rafael aí. Muito bem inspirado. Me diz uma coisa, Rafael. Você acredita em signo? Qual é o seu signo? Boa tarde. Boa tarde, Mira Filizola. Boa tarde, pessoal do SBT no interior. O meu signo é o signo de Virgem, Mira. Eu nasci no dia 9 de setembro. Eu esqueci o horário, mas já fiz meu mapa astral e não me lembro muito bem, tá? Eu não sou tão adepto. Ah, você fez? Já fiz, mas eu não lembro assim que era o meu ascendente e tal. E você viu que o Yuri falou que o virginiano tem o costume de resolver o problema do outro. Você é assim também, Rafael? Você acaba pegando tudo para você resolver? Ah, Mira, eu já tenho os meus. Então, dos outros aí, eu não vou ficar me intrometendo, não. Senão é muita coisa para resolver. Adorei. Tá bom, meu amigo. Agora a tarde é sua. Pessoal de casa, obrigada pela companhia até agora. E eu espero vocês amanhã. Agora, tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho